DOC CEDES MUSIC SO GRAVE DE QUALIDADE A BANINHA PIPOTE A BANINHA PIPOTE Ela fala que eu gostei dela mas ele dormiu comigo Lá no meu estado defendeu o teu marido Lá no meu estado defendeu o teu marido Idiota A BANINHA PIPOTE A BANINHA PIPOTE Vem A bestia no Biennuguel A bestia no Biennuguel A bestia no Biennuguel Sabe o que ela quer? Pau, pau, pau Ela quer pau, pau, pau Ela quer pau Foi na tabacaria onde tudo começou Foi na tabacaria onde tudo começou Ela me olhou, depois me babou Ela me olhou, depois me babou Ela passa na boca e começa a chupar 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 Tava pensando na vida e de repente ela apareceu E com carinho me deu um beijo seu E eu fiquei apaixonado, o coração disparado E ela me abraçou e disse meu amor é todo seu Eu fiquei ligado nela, me abarro do jeitinho dela Pele morena, seu beijo doce quente me envenena E eu fiquei ligado nela, me abarro do jeitinho dela Pele morena, seu beijo doce quente me envenena Tava pensando na vida e de repente ela apareceu E com carinho me deu um beijo seu E eu fiquei apaixonado, o coração disparado E ela me abraçou e disse meu amor é todo seu E ela me abarro do jeitinho dela Pele morena, seu beijo doce quente me envenena E ela me abraçou e disse meu amor é todo seu E eu sou uma revista que eu sou um beijo doce quente me envenena E eu sei que eu sou um beijo doce quente me envenena Ela gosta do perigo e quer viver isso comigo Gosta do vaqueiro, grito e da pegada de bandeiro Se amarra na perna, no bigode e na régua Marraia o que zera e na botada que eu dou mela E tem fotinha de peça Jeito marrento, cabelo marr scratched O bigode flim e do jeitinho que eu quero Vai, vai, me maceta Vem sarrando em mim Capistola não é checa Vai, vai, me maceta Vem sarrando em mim Capistola não é checa Vai, vai, me maceta Vai, me maceta Vem sarrando em mim Capistola não é checa Ela gosta do perigo e quer viver isso comigo Gosta do vaqueiro, bote da pegada de bandeiro Se amarra na perna, no bigode e na régua Marra o que zera e na montada que eu tomo Ele tem fotinha de peça, jeito marrento Cabelo na régua, bigode frio, o jeitinho que eu quero Vai, vai, me maceta, vai, me maceta Vem sarrando em mim, com a pistola na minha tcheca Vai, vai, me maceta, vai, me maceta Vem sarrando em mim, com a pistola na minha tcheca Vai, vai, me maceta, vai, me maceta Vem sarrando em mim, com a pistola na minha tcheca Eu é do mato Meu dinheiro é do C O dinheiro é do C DJ DJ WC Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chamar, chamar, eu não vou Quando me chamar, chamar, eu não vou Quando me chamar, chamar, eu não vou O foda é quando você me chama de amor E o mais foda ainda é do meu Aí é que eu vou Alô, só pro meu patrão Rony Alves E vou pra mim, né? Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você E você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chamar, chamar, eu não vou Chama, chamar, eu não vou Quando me chamar, chamar, eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando me chamar, chamar, eu não vou Chama, chamar, eu não vou Quando me chamar, chamar, eu não vou O foda é quando você me chama de amor Chama, chamar, eu não vou Chama, chamar, eu não vou